Oi digitais, sou o Fernando Salles e está começando mais um Como Ler. Hoje sobre a música Roupa do Corpo de Felipe Cato. Felipe Cato, esse é um dos maiores talentos surgidos na música brasileira nos últimos tempos. Música essa que passa por uma grande crise e que infelizmente sofre com uma mídia que não dá espaço para a diversidade. Roupa do Corpo é uma letra ideal para trabalharmos as questões dos implícitos, dos subentendidos, dos espaços vazios no texto que o leitor precisa preencher por conta própria. E o melhor, provando diretamente no texto, através de uma análise mais técnica. Mais uma vez usamos uma letra do site Vagalume. Então vamos lá. Roupa do Corpo, Felipe Cato. Deixei meus trapinhos em cima da cama, fiz tudo ligeiro. Peguei maquiagem, valise e coragem, enquanto não vinhas. Eu peguei o dinheiro da minha passagem, que era só de ida. Não olho para trás, parti e não vou mais, é voltar para essa vida. Nessa primeira estrofe podemos perceber que se trata de uma separação. O último verso, por sinal, deixa isso bem claro. Ele diz que está partindo sem olhar para trás e que não voltará mais para essa vida. No entanto, antes desse verso, que deixa tudo bem claro, os anteriores já dão pistas para a gente chegar a essa conclusão, de que ele vai embora e vai às pressas. Os trechos, enquanto não vinhas e fiz tudo ligeiro, antecipam muita coisa. A separação vai ficando mais clara quando nós percebemos que ele levou embora o mínimo de coisas possível. Maquiagem, valise e coragem. Para quem está com preguiça de procurar o que é valise no dicionário aí, valise é uma mala de mão. Isso é uma mala fácil de carregar, o que mostra mais uma vez a pressa do eu lírico de ir embora. Maquiagem porque não deixa sua beleza nem seu cuidado para trás. E a coragem, a coragem para tomar uma decisão tão dura. Outro trecho que reforça a ideia de separação é passagem que era só de ida. Se era só de ida, claro, é porque ele não queria a volta. Deixei na tua casa uma rosa vermelha e um bilhete dizendo Cuide bem dessa rosa, trate ela melhor do que tratou a mim. Nem beijei o papel, dobrei e saí no calor do momento. Vou com a roupa do corpo mesmo sem ter para onde ir. Quando o eu lírico diz, cuide bem dessa rosa, trate ela melhor do que tratou a mim, é possível perceber que ele ou ela eram muito maltratados por essa pessoa que está sendo abandonada. No entanto, o eu lírico ainda teve o cuidado de deixar um bilhete de despedida e a elegância irônica de deixar uma rosa. O fato de usar nem em nem beijei o papel dá uma impressão de que ou o eu lírico já beijou o papel em outras circunstâncias ou de que normalmente ele beija. O trecho, no calor do momento, dá uma clara impressão de que a decisão foi tomada às pressas, repentinamente, de que é impulsiva. E o fato de ir só com a roupa do corpo sem ter nem para onde ir torna isso inquestionável. No caminho da rua, sambei meia hora em cada esquina. Entrei no boteco, fiz doze amigos, do peito e da pinga. Eu bebi, ri e subi em cima da mesa dizendo Seu moço, traz mais uma gelada que a nega aqui hoje teve alforria. O eu lírico usa no último verso as palavras nega e alforria que criam uma metáfora fantástica. Independente de ele ou ela serem mesmo uma negra, o sentido figurado de escrava supera e muito a questão do gênero. Isso porque o que importa é que a pessoa não é mais escravizada, não é mais presa da outra. Pense aqui também a dimensão do mal feito pela pessoa abandonada para aquele ou aquela que está partindo. Há toda uma simbologia também no número doze, os doze apóstolos, os doze signos e isso não deve ser ignorado. Eu vejo inclusive uma grande relação com o poema tirado de uma notícia de jornal de Emanuel Bandeira, que nós já analisamos aqui, você pode conferir, vou deixar o link lá na descrição. O trecho Eu Bebi e Ri e Subi em cima da mesa lembra João Gostoso do poema no bar 20 de novembro, dia da consciência negra. A sensação na música, no entanto, é diferente. Roupa do Corpo traz um eu lírico que, apesar de não ter nenhum bem material, se sente bem, se sente feliz. A relação com a nossa história fica fascinante porque foi justamente assim que se sentiram os escravos brasileiros após serem libertados, com liberdade e sem ter para onde ir. Eles não tinham mais nada além da sua liberdade. Esse pressuposto engrandece muito a compreensão dessa letra. Além do que, as palavras boteco e pinga reforçam ainda mais a ideia de uma cultura popular. Quando a noite chegou, subi no bonde correndo, cantando e batendo com os dedos um samba na palma da mão. Eu não olho para trás, não. Não me arrependo. Vou com a roupa do corpo, não sei bem para onde, mas não paro, não. A última estrofe, apesar de quase não trazer informações novas para a gente, traz uma bem importante, que é o fato de que anoiteceu. A noite, muitas vezes, é associada a sensações ruins, desagradáveis, na poesia, nas músicas. Mas nesse caso, para o eu lírico, trouxe sensações muito boas. Mostra claramente que ele não se arrependeu, que ele não voltou atrás, que ele continua firme na sua decisão. O trecho que deixa isso mais claro é Eu não olho para trás. Representa que ele superou, ele vai adiante, ou ela vai adiante. Você tem interpretações diferentes dessa música? Você tem? Compartilha com a gente lá nos comentários, tá bom? Traz informações adicionais. A gente vai ficar muito feliz de aprender mais e de comentar mais, discutir mais essa letra desse talentosíssimo artista brasileiro, que é o Felipe Cato. Vamos encerrando assim mais um Como Ler, hoje, sobre a música Roupa do Corpo, de Felipe Cato. O salve de hoje vai para um grande amigo nosso, primo do Júlio, Danilo Marcondes. Valeu, Danilo. Abração para você, meu querido. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, já está passando da hora, meu amigo. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe, publique na sua linha do tempo. A gente tem crescido muito com o seu apoio e a gente agradece demais. Ó, forte abraço!